RKA3JV Escreva um polinômio para expressar o valor total de P notas de 20 dólares, Q notas de 10 dólares e R notas de 5 dólares. Então, qual é o valor de P notas de 20 dólares? Bom, se tenho P notas de 20 dólares, o valor de cada uma dessas notas de dólar será 20 dólares. Portanto, o valor de todos os P será 20P. Se tenho uma nota de 20 dólares, ela vale 20 dólares. Se tenho 3 notas de 20, se P for igual a 3, terei 60 dólares. Vamos colocar isso na mesma cor que eu sublinhei, sublinhei em amarelo. Vamos fazer as P notas de 20 dólares. 20P são P notas de 20 dólares. Temos também as Q notas de 10 dólares. Então, qual é o valor delas? Será 10Q. Se tenho uma nota de 10 dólares, ela vale 10 dólares. Se tenho 10 notas de 10 dólares, se Q for 10, terei 10 vezes 10, 100 dólares. E, por último, temos as R notas de 5 dólares que valem 5R dólares. Uma nota de 5 dólares vale 5 dólares, duas de 5 dólares valem 10 dólares e acabou. Expressamos isso como um polinômio. Polinômio significa apenas que temos múltiplos termos e, nesse caso, temos três termos. Poderíamos também chamar essa expressão de trinômio. Polinômio é um termo mais genérico para expressões com mais de um termo. tiene que trazerảm a parte de 13. O que é um termo mais genérico para expressões com mais de 24 dólares? Portanto, além da 3ifts, os P notas de 5 fazé, a partir dos bean a 15 dólares para expressões com mais de 2 unidades. Então, ele seych学 Saiam, então, á um termo mais genérico antes de 31 absorções com mais de 25 anos. Obrigado.